Vamos falar agora sobre a situação das rodovias mineiras. A BR-352, entre Abaeté e Pará de Minas, aqui no centro-oeste do estado, ela é a pior rodovia dentre todas as que passam por Minas Gerais. Dentre 520 rodovias analisadas, a estrada ocupa a posição de número 506 no ranking das melhores vias do Brasil, divulgado pela Confederação Nacional do Transporte. Os critérios de avaliação são as condições de pavimento, sinalização, visibilidade, acostamento, pontes, entre outros pontos. Dos 15.605 quilômetros de rodovias pesquisados em Minas Gerais, 12.272 quilômetros estão com estado geral regular, ruim ou péssimo, o que representa quase 80% do total. Somente 381 quilômetros de rodovias aqui do estado de Minas Gerais é que foram avaliados como ótimos, o que corresponde a apenas 2,4%. Na primeira posição, em território mineiro, está a BR-050 entre Araguari e Delta no Triângulo, que é seguida pela BR-365 entre Patrocínio e Santa Vitória. E fechando o top 4 das melhores rodovias, aparecem dois trechos da BR-146. O primeiro entre Patos de Minas e Araxá, e também o trecho entre Governador Valadares e Além Paraíba. No outro extremo do ranking, além da BR-352 entre Abaeté e Pará de Minas, as piores rodovias mineiras são a BR-503 entre Jacinto e Araçuaí, a BR-498 entre Mantena e Galiléia, e fechando o top 4 das piores rodovias mineiras, aparece a BR-496 entre João Molevade e Dom Silvério. Obrigado. Obrigado.